A nossa primeira aula tem o título de reconhecimento de padrões. Reconhecer um padrão é uma coisa muito importante, não só para o matemático, para o aluno de matemática, para todos, em qualquer tipo de profissão, reconhecer se alguma coisa se repete e de que maneira ela se repete, de tal maneira que você possa fazer uma previsão do que vai acontecer no futuro. Vamos dar um primeiro exemplo bem simples, que é o seguinte. Veja só, você tem um clube dos apaixonados por Pitágoras que escreveu no muro uma sequência com essa palavra, Pitágoras. E continuou repetindo. Então formou-se uma sequência. E a pergunta é, qual é a quadragésima letra? A quadragésima, não. Quatro e centésima letra. Ora, esse primeiro problema, bastante simples, ele é muito bom para a sala de aula, mas ainda, se ele for trabalhado em sala de aula, é importante que o professor não dê nenhuma dica de como começar a pensar, deixar com que os alunos inventem alguma maneira de descobrir qual é a letra de ordem de número quatrocentos dessa lista enorme. Uma questão como essa, ela pode ser colocada no meio de outras em um teste, porque, na verdade, ela não faz parte de matéria nenhuma. Não é uma questão de álgebra, nem de geometria, nem sobre funções, nem combinatória. É uma questão de raciocínio. Que tipo de raciocínio o aluno deve descobrir, desenvolver, para responder a essa simples pergunta? Qual é a letra de ordem quatrocentos nessa lista? Se espera. Se espera que o aluno descubra um padrão. Ou seja, o que está se repetindo? O que está se repetindo é esse trecho, formado pela palavra Pitágoras, que possui nove letras? Ora, então, de nove em nove, tudo se repete. O que é que nós esperamos que o aluno possa perceber? Que ele possa dividir quatrocentos por nove. Pode dispensar a calculadora? Vamos fazer do jeito antigo. Quatro vezes nove, trinta e seis, para quarenta, quatro. Quatro vezes nove, trinta e seis, para quarenta, quatro. Isso significa o quê? Que se eu chegar a escrever quatrocentas letras, eu terei quarenta e quatro grupos inteiros, quarenta e quatro grupos inteiros, e aqui o resto, não é? Ou seja, a nossa letra é a letra número quatro do próximo grupo. Então, se eu já, até aqui, se eu tenho quarenta e quatro grupos completos, eu conto mais quatro letras, um, dois, três, e aqui está a resposta. A letra de número quatrocentos é A. Como eu disse, então, é uma questão que não é de álgebra, não é ligada à matéria nenhuma que você esteja dando na sala de aula, mas é uma questão útil para despertar do aluno o raciocínio e essa ideia que, diversas vezes, ele deve buscar um padrão. Se uma coisa se repete, como é que ela está se repetindo e o que eu posso prever para o futuro? O que é que ela está se repetindo? O que é que ela está se repetindo? E aí, O que é isso?